E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Voltamos aqui com... Nós vamos tentar ultrapassar a velocidade do som, mano. Eu acho que tem caças que conseguem, né? Dizem que o piloto até dá uma desmaiada até lá dentro. Por isso que a gente tá com essa máscara aqui, ó, de piloto. E a velocidade do som é nada mais ou menos que 1216 km por hora. Meu amigo, imagina. Acho que nenhum carro vai chegar a isso, apenas aviões. Mas aqui a gente vai tentar. A direita. Ó, vamos. Já, já bateu, mano. Já bateu, mano. Olha isso. Olha a velocidade. Caraca, 2.000 km por hora. Vai dar 3.000. Não, não. Bateu já era, irmão. Meu Deus, eu só dei muito esforço. Cara, se a gente bater a... Ó, aqui é o final. Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Dá. Mano, eu vou bater aqui. Ah, tem um nerf aqui, mano. Será que vai nerfar? Tem uma barreira aqui, galera. E tem um nerf, velho. Mano, você viu, né? 2.000. Caraca, o carro tava muito rápido. Você viu que eu fiz isso aqui rapidinho. Mas se bater, mano, não tem como, cara. É perca total. Vamos voltar lá, galera. Vou reformar o carro. E a gente vai tentar bater de frente com aquilo lá. O problema é que tem aquele nerf, né? Do GTA. Colocar o carro aqui que eu acho que é mais rápido. Olha a situação do carro, velho. Meu Deus. Olha isso, mano. Olha isso. Vai explodir o carro, mano. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Caraca, gostei dessa pista, hein? O cara fez até arquibancada, mano. Parabéns. Dá pra fazer todos os testes de velocidades possíveis. Ela é grande, mas... Nossa, mano. É muito grande, velho. É muito grande essa pista. Vamos voltar aqui. Tá. Noite já, ó. Mano, olha o time, a velocidade que o carro fez. O tempo que esse carro fez. Ó, você vê que eu tô voltando aqui, ó. Só pra você ter noção, ó. A demora. O carro só não completou ali porque eu acabei batendo no canto, mano. Deixei um pouco o carro sair. Cara, se habilitar a habilidade do Franklin, a velocidade dobra, velho. Dobra. Eu vou tentar fazer isso, hein? Vou usar a habilidade do Franklin. E a gente vai atingir uma velocidade aqui incrível, irmão. Já... Já ultrapassamos a barreira do som, mano. Olha, a demora pra chegar. Eu tô até indo assim pra mostrar pra vocês a demora, mano. Muito bem. Tamo aqui. Olha a situação do carro, cara. Vamos lá. Vamos reformar aqui. Aí, acertamos. Beleza. Vambora. Vou usar a habilidade do Franklin, galera. Ó, essa aqui, ó. Olha o quanto que esse carro vai pegar de velocidade. Se liga. Se liga, ó. Olha isso. Dois mil. Vai pegar três. Ai, não bate, não. Não dá, velho. Não dá. Não dá pra segurar o carro. Duro que não dá pra segurar o carro, mano. Ele vai sempre dar uma saída, velho. Meu Deus. Três mil quilômetros por hora, velho. É óbvio que um carro jamais vai atingir essa velocidade. Acho que ninguém vai atingir. Faz um foguete. Olha a NASA aí. Caraca. Vou daqui mesmo, hein. Vou daqui mesmo. Vou acertar aqui. Vamos. Eu quero ver a sensação de... Eu quero ver a sensação de bater lá, velho. Naquele negócio. Apesar que aquela bagaceira vai nerfar a gente. Ó. Olha os bagulho passando. Tá vivo, Franklin? Viu, cara? Deve não ter feito nada, mano. Ele bateu de frente, ó. Só achatou o bico nele aí, ó. Ah, quantos quilômetros... Nem abre a porta, parece. Ah, agora abriu. É. Aí. Temos de frente. Galera, é muita velocidade. Muito rápido mesmo. Acho que um pneu furou. Tá com barulho? Não, era o... Vou deixar cair na água, não. Esse é o Tuatara aí. É um carro... O carro considerado mais rápido do mundo. Só que ainda não foi... Registrado. Porque o carro não foi... Criado em lotes aí. Como os caras falaram aí. Que são carros que foram comercializados. E... Só um... Só um cara que teve esse carro aqui. Provavelmente vai ser... E é isso. Ó. A habilidadezinha do Franklin. Vai pra dois mil clãs por hora, velho. É muito rápido. Ó. Só pra você ter noção, ó. Não dá, é impossível. Olha, velho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram. Tamo junto. Valeu. E... Fui.